CNN Brasil, você por dentro de tudo. Olá, essa é a CNN ao vivo na TV e nas plataformas de streaming, YouTube e Prime Video. Em Brasília, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com os dirigentes das seis maiores centrais sindicais do Brasil, na pauta revisão de alguns pontos da legislação trabalhista. Lula também trabalha na PEC da Transição. Diante da resistência de líderes partidários aos quatro anos propostos, petistas no Senado já trabalham com a perspectiva de um prazo máximo de dois anos para que os recursos do Auxílio Brasil Turbinado, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, fiquem fora do teto de gastos a partir do ano que vem. O CNN Arena começa agora comigo, Felipe Moura Brasil, hoje com a participação de Cláudio Dantas, diretor-geral de jornalismo de O Antagonista, que vai aparecer no telão em instantes, Hélio Beltrão, fundador do Instituto Mises Brasil aqui no estúdio. Boa noite, Hélio, tudo bem? Boa noite, Felipe, excelente. E a nossa Raquel Landin, tudo bem, Raquel? Tudo bom, Felipe. Vamos em frente com o CNN Arena. Mais um dia de articulação para o governo eleito em Brasília. Lula passou o dia em reuniões no gabinete de transição no Centro Cultural Banco do Brasil. O petista se reuniu com centrais sindicais e também com integrantes do partido. Tainá Farfã acompanhou a movimentação e traz os detalhes desses encontros. Oi, Tainá, boa noite, tudo bem? Tainá, boa noite.